É, rapaz, nós estamos aqui subindo a Serra de Campos do Jordão, 14 graus, já é fim do água no novo gol. Se eu não curte não o visual, o pessoal corre demais, fica atrás da gente correndo, aí não vê o visual. O visual é andando de bike, o pessoal quer correr demais, fica piscando atrás do cara, você não degusta a viagem, entendeu? É tudo viçando, correndo, o cara não curte, eu não curto a viagem desse jeito, não vejo nada, só correndo, correndo, correndo. Aí eu vou ficar puto, aí piso no freio aqui, aí eu vou com 40, deixa o cara passar duas horas atrás de mim, ele vai ficar puto, entendeu? Só assim ele não corre mais. Tem que ter tesão em mulher, rapaz, nem correr não, correr é sem futuro. Agora, curtindo as árvores, o visual, o frio e tal, entendeu? O cara quer correr. Tchau, 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 tchau. Em 300 metros, na rotatória, pegue primeira saída em Avenida Taçaburo Yamaguchi. A viagem dessa pra mim não presta, sabe, cara, é perdida, porque eu não consigo ver nada, o pessoal só correndo atrás de mim. Não vejo foto, eu não vejo radar eletrônico, não vejo nada, o cara força barra demais atrás de mim. Aí tem a porra da máscara, tem uma série de coisas, fatores aí que o cara não é bom, entendeu? Na rotatória, pegue primeira saída em Avenida Taçaburo Yamaguchi. Eu já fiz a promessa de não vir mais pra Campo do Jordão de Carro, no outro vídeo eu falei, porque não é bom, bicho. Porque o pessoal corre. Em 500 metros, na rotatória, pegue primeira saída... Eu queria saber o que é que eles vão fazer lá, nem dinheiro tem, pô, o cara que tá gastado aí. Entendeu? Eu tenho grana pra gastar.